Amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos, numa semana que não começou muito boa aqui no Rio, tá chovendo, tem trânsito, tem frio, não dá pra andar de moto sem se molhar, ruim pra caramba, mas uma semana que tende a ser muito produtiva no que diz respeito ao nosso time. Vocês sabem, meus amigos, que o Flamengo só joga no dia 12 de setembro contra o Palmeiras, um domingo à tarde, pretendo estar lá, mas temos duas semanas pra que nós reparemos alguns problemas que realmente nós temos, independente das goleadas substantivas que estamos impingindo aos nossos adversários, inclusive deixando muita gente com medo, é verdade. Estão com medo, já notei sinais da torcida do Palmeiras que são de temeridade com relação ao que o Flamengo pode apresentar dentro de campo e eles começam a dizer só falta agora tomar goleada do Flamengo também, ou seja, todo mundo com medo. O Flamengo ontem aquele jogo ali contra o Bragantino, Atlético e Bragantino, não me disse nada demais, eu falei isso lá no Instagram. Realmente o Atlético tem uma boa transição ofensiva, sai muito rápido pro ataque, é um time que quando quer fazer ali uma pressão alta na saída de bola do adversário faz, realmente quando perdem a bola tem uma pressão pós-perda muito organizada, o Flamengo se jogar contra o Atlético não pode facilitar, tem que prestar atenção na nossa transição defensiva que está muito lenta, mas não vi nada demais, o time do Flamengo se associa muito mais, o time do Atlético Mineiro parte em velocidade, o time do Flamengo também parte em velocidade, sabe jogar sim, mas com muita associação envolvendo, quebrando a linha de marcação dos adversários. Não acontece isso com o Atlético, eles ligam muitos contra ataques, eles tentam aproveitar a defesa adversária desprevenida, estou muito confiante, o Flamengo vier a enfrentar tanto o Palmeiras quanto o Atlético Mineiro com todo respeito a essas instituições, aos clubes, aos times, aos jogadores, aos torcedores, eu acho que o Flamengo tem uma possibilidade muito boa realmente de lograr sucesso e sair campeão, estou realmente muito otimista. Então tem duas semanas aí pro Canato reparar esses erros, principalmente ali na nossa saída de bola e no nosso posicionamento, quando nós perdemos a bola lá, tem um espaço enorme ali entre a zaga e a volância. Muita gente culpando a volância, não é, se o time sobe em bloco, está atacando, os volantes subiram, a linha de defesa também tem que subir e os nossos dois zagueiros não estão subindo independente de estarem realmente protegendo muito bem a área. Quero falar pra vocês aqui do Davi Luiz, ontem, eu sempre digo isso, você aí companheiro rubro-negro, preste atenção no que eu estou dizendo antes de ficar me cornetando lá. Eu não sou apurador, eu faço reflexões em função das apurações de outrem. Então, ontem eu divulguei, dei a fonte, o site Colando Flamengo informou que havia uma reunião e hoje o site Colando Flamengo novamente informa que vai ter uma reunião agora na parte da tarde, não sei que horas é, e ainda divulgou qual foi a sua fonte, ou seja, o jornalista Flávio Amêndola da Bandeirantes. Vai ter uma reunião agora à tarde com os membros do staff do Davi Luiz para poder dar mais encaminhamento para tentar progressão nessas negociações. lembrando que lá da parte do Benfica também é muito enigma, o Jorge Jesus fala que tem que ter um zagueiro, mas não fala se é o Davi Luiz. Aí uma TV lá de Portugal disse que o Benfica já descartou o Davi Luiz porque está pedindo muito alto, está fora dos padrões, o salário dele é muito alto. Fico imaginando aqui se o Benfica diz isso depois de ter recebido 280 milhões só para participar da fase de grupos da Champions, fico eu aqui pensando se o Flamengo também, por aquilo que o BAP falava, lembra, na contratação do Rafinha, dizendo que o Flamengo tinha que se limitar a um plano financeiro? Muita gente aí dizendo que não, que aquilo ali era político, como eu imaginava que fosse. Discussão não é essa, mas eles falavam ali que a questão era financeira, o Davi ganha tão alta e tem reunião hoje, talvez o BAP tenha flexibilizado o Ladinho, enfim, não sei. É uma verdadeira novela, mas vale a pena fazer essa reflexão, porque eu realmente estou convicto que o problema do Flamengo é ali na zaga, mas não no que diz respeito, meus amigos, há um fator temporal que o Renato ainda não teve para poder ajustar. Eu acho que falta um pouco de capacidade, de entendimento, de depreender o jogo para saber se avança ou saber se retroage, eu acho que os zagueiros estão recuando um pouco e aí está se abrindo aquele referido espaço preocupante entre a volância e a zaga. Então talvez seja um problema de peças. Por falar em peças da zaga, o Rodrigo Caio parece que vai voltar no dia 12 de setembro contra o Palmeiras. É outra novela. Na verdade, marcaram para iniciar no início de setembro, mas como o Flamengo não vai ter jogo, então vocês sabem disso. O primeiro jogo do segundo turno reta final já vai ser lá no Allianz Parque contra o Palmeiras no dia 12, então o Flamengo tem mais duas semanas para poder recuperar o Rodrigo Caio e dar ritmo físico a ele também, porque de jogo não, o Flamengo vai ficar parado, ele não vai jogar, ele vai entrar ali, mas mesmo assim acredito que ele se saia bem melhor do que os outros zagueiros. O Rodrigo Caio, nosso zagueiro titular e a previsão de retorno se não houver uma edificação, uma outra postergação na sua vinda volta no dia 12 de setembro, boas notícias. Quero falar com vocês aqui sobre a forma como o Flamengo ataca. Para vocês terem uma ideia, o Flamengo fez 45 gols na época do Renato, ou seja, desde que o Renato assumiu. Desses 45 gols, 29 deles foram no segundo tempo, portanto 64,4% dos gols que o Renato fez, que o time do Flamengo fez na égide do Renato, saíram no segundo tempo. 64,4% no segundo tempo, uma marca, um percentual bastante expressivo. E desses 29 gols, então são 45 para vocês não se enrolarem, 29 no segundo tempo. E desses 29 no segundo tempo, 16 deles, portanto 35%, nos últimos 15 minutos finais. Fernando, por que você acha isso importante? Eu acho isso importante porque o time do Flamengo não perde a intensidade, não perde a gana, a vontade de continuar a jogar. O time do Flamengo consegue ser intenso do primeiro minuto até o último minuto. Isso é importante porque eu quero aqui, companheiro rubro-negro, que você se lembre que nós falávamos muito, mas realmente demais, sobre aquele cansaço no segundo tempo. E talvez não fosse, porque também não teria dado tempo para os preparadores físicos do Renato alcançarem um nível tão alto assim de progressão, a ponto do Flamengo começar a jogar com intensidade. Lembrando a vocês, são 45 gols, 29 no segundo tempo. Ao contrário da época desgraçada do Sene, porque o Flamengo angariava uma vantagem no primeiro tempo e recuava no segundo e todo mundo ali. O mude de passador de pano do Rogério Sene, é verdade, muitos conhecidos, inclusive, muitos célebres comentaristas, inclusive, passando pano para o Rogério Sene, dizendo ali que o time estava cansado. E não estava cansado, como é que pode? Com o Renato, 29 gols dos 45 no segundo tempo, 16 desses 29 nos últimos 15. E com o companheiro Renato Rogério Sene, não. Rogério Sene, o time do Flamengo, se é que estava ali no primeiro, levava uma pressão danada e invariavelmente levava o empate, às vezes até a virada. Então, entendam isso, que na verdade não era nem uma condição física, não era uma questão de avaliação. Eu sempre disse isso, isso era uma questão psicológica, isso era uma questão de orientação, isso era uma questão de não reter o time depois que reunia ali uma vantagem. Era uma questão de você, como dizia Cláudio Coutinho, enfiar a faca e rodar. É isso que o Flamengo vem fazendo, muito bom, muitos gols, muita criatividade. Lembrando que isso também não significa exposição na defesa. Significa tão somente mais atenção por parte do time adversário, em função da forma como nós estamos atacando. Portanto, é um sinal muito emblemático de que realmente houve uma mudança de filosofia de jogo. Ainda bem, consigo nem me lembrar daquela época. Quero falar para vocês aqui que o Thiago Silva, companheiro tricolor, que está lá no Chelsea, disse que prefere enfrentar o Flamengo na final do Mundial. Fernando G é prematuro, tem dois jogos contra o Barcelona de Guayaquil. Ainda tem o jogo final, tem aí o Atlético, tem o Palmeiras, tem times ainda que se credenciam e realmente se credenciam, são adversários respeitosos, não tenho nenhuma dúvida disso. Tem três jogos ainda pela frente, você está falando, mas uma curiosidade, para você saber que o Thiago Silva elegeu ali o Flamengo como aquele que ele queria enfrentar lá na final do Mundial. Caso também o Flamengo e o próprio Chelsea vençam naqueles jogos anteriores, para poder naturalmente se credenciar para jogar a final. O próprio Atlético Mineiro não chegou lá, o Palmeiras ano passado vocês entenderam como é que foi a participação, perderam todos os jogos, não fizeram a final, enfim. Mas isso não aconteceria com o Flamengo não, eu não tenho nenhuma dúvida. Portanto, meus amigos, o Thiago Silva, ex-tricolor, elegeu em nome da rivalidade o Flamengo como eventual adversário. Como eu falei para vocês, tem três jogos, dois deles contra o Barcelona de Guayaquil e o primeiro dia 22 de setembro lá em Brasília, também pretendo ir. Os companheiros do Barcelona de Guayaquil, meus amigos, estão em crise. Perderam outra partida ontem para o Independiente Del Valle e tem toda aquela polêmica de retirada do técnico, de substituição da comissão técnica inteira, a torcida realmente protestando muito. Os conselheiros do clube, nada diferente daqui, os conselheiros do clube protestando contra essa fase do time. A torcida com medo do time do Flamengo também, a cada goleada que o time do Flamengo impinge a um adversário é mais medo. Dá para ver isso, eu pesquiso muito nas redes sociais, eles estão realmente com medo, mas estão em crise também. Que ótimo, tomara que essa crise se acentue. Lembrando a vocês que tem uma desvantagem aí, a primeira é aqui e a segunda é lá. Eu, particularmente, fico bastante desconfortável quando isso acontece. Prefiro jogar a segunda decisão aqui dentro de casa. Eu sempre disse isso para vocês. Não obstante, o Flamengo já conseguiu por várias vezes se classificar jogando a segunda ali. E times já foram campeões jogando a segunda na casa do adversário. Enfim, então é algo apenas particularmente preferencial. Meus amigos, hoje, segunda-feira, tem uma live 10h30 da noite. Se eu fosse você, eu assistiria, porque hoje eu estou inspirado e nós vamos nos divertir muito no debate que nós vamos proceder. Saudações, João Brunheiro e meus amigos. Até mais tarde, 10h30 da noite.